A minha Bíblia já está aberta na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versos 4 a 7, o lindo poema a respeito do amor. Está escrito assim, o amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Paulo tenta desenhar pedagogicamente a natureza do amor. Veja, Jesus já veio para nos salvar e revelar o caráter de Deus. Se a humanidade tinha uma visão distorcida de Deus, que é o próprio amor, o conceito de amor estava corrompido também. O que é amar? Vamos começar pelo que não é. Amar não é um filme romântico, um mundo sem decepção ou uma história sem cicatrizes. Isso não quer dizer que nós não devemos ser românticos. O problema é que nós embalamos a paixão e entregamos como amor. A paixão te tira do chão e rouba a sua razão. Quantos casamentos e famílias abençoadas se acabam pela embriaguez da paixão? Os óculos da paixão fizeram do rei Davi, por exemplo, um traidor, um assassino, como relata a Bíblia. E Sansão? Sansão se entregou à sua natureza pecaminosa e a paixão roubou os seus olhos antes mesmo de ficar literalmente cego. Amar é uma escolha consciente. E a lista de atribuições é linda, é cheia de bondade, sem inveja, foge do seu próprio umbigo, segue a justiça. Ou seja, não tem essa história de que amor tudo pode, que toda Dalila vale seus princípios. Sansão é prova disso. Ao mergulharmos em 1 Coríntios capítulo 13, parece que nós estamos descrevendo Jesus. Essa é a ideia. Algo divino em nós, cristãos, seguidores de Cristo. Isso é muito forte. O amor vai muito além de um mero sentimento, é um dom divino. Estudos comportamentais recentes, eles comprovam a diferença do cérebro quando vivencia esse dom. A neurocientista norte-americana Stephanie Cassiopo, em uma pesquisa sobre amor, chegou à seguinte conclusão. O amor é uma necessidade biológica. Não podemos viver sem. O nosso corpo necessita biologicamente. Pesquisas mostram que pessoas que não se amam, não têm amor próprio, têm mais problemas de saúde emocional, como ansiedade e depressão. O grande erro da humanidade é tentar viver o amor sem Deus. O grande movimento Paz e Amor dos anos 60 é um exemplo disso. A linda letra da canção Imagine, de John Lennon, um desenho de um mundo perfeito de amor, que jamais será perfeito sem Jesus. Para todo e qualquer relacionamento, Deus deve ser o centro. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, verso 12, está escrito assim, E o Senhor vos aumente, faça crescer em amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. Deus lhe abençoe. Que o verdadeiro amor, que é um dom de Deus, esteja vivo, presente e constante no seu coração, na sua mente, na sua vida, por todos os seus dias. E assim você não só será feliz, mas você será uma fonte de bênção para os seus semelhantes. Mas lembre-se, para que isso seja uma realidade em nossa vida, precisamos estar ligados àquele que é o verdadeiro amor, nosso bendito Deus. Vamos orar? Senhor, nós te glorificamos, porque tu és amor e estás disposto a compartilhar teu amor conosco. Ajuda-nos, Senhor, a recebermos esse dom celestial e a vivê-lo, para que assim encontremos o verdadeiro sentido da vida e nossa vida seja para tua glória e bênção aos nossos semelhantes. Oramos agradecidos em Jesus. Amém. Amém. Amém.